Beijo, beijo, olha hoje nós temos um doce ó daquele jeito a gente já consagrou, pedi para o papai do céu abençoar, tirar as energias impuras de quem plantou, como plantou, se estava jogando energia ruim, isso é divino, quem fez foi Deus, Deus e o amor. Ó, aqui tem um panelão, ó, isso aqui inclusive a semente dela tira os parasitas, mata os parasitas que estão assim no intestino, manda tudo embora, é abóbora, eu adoro, ó, quer vinhãozinho? Não, bengulodinho, 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 vamos lá, hum, 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 Embaixo da mesa de misto, pode com isso, hum, hum, abóbora tem um milhão de propriedades e eu gosto dessas coisas de ensinar, esse banheiro foi limpo, isso aqui está mesmo, isso, gente, quando eu jogo calo aí para dar uma limpada, ou tinta mesmo, essa é das mais caras, e daí que é mais cara, mais barata, aquela grossona, eu também sou grosso, grosso no amor, é aquela pegada assim, gostoso, ó, está limpinho, como as pessoas gostam de reparar e achar defeito, né, ó, gostoso, faz aquela cara de safado, faço, não tem nada com isso, as pessoas nas quatro paredes que falam que não podem, é pior do que isso, miséria, é para refletir, beijo, beijo, Ednilson Lourenço de Moraes, Feltre Leve a mensagem, é para se saber viver a vida, a vida bonita e maravilhosa, um grande abraço.